Se existe algo que me impressiona, é o poder que a religião tem para mudar completamente uma pessoa. Uma história que me chama a atenção na Bíblia é do apóstolo mais novo chamado por Jesus. Assim que ele iniciou sua jornada, todos o conheciam como filho do trovão. Este apelido era uma referência a seu jeito grosseiro, suas palavras ásperas, um comportamento agressivo que feria as pessoas ao seu redor. Mas este rapaz, chamado João, não era feliz com seu jeito de ser. Ele queria ser diferente. Então ele decidiu passar mais tempo com Jesus. A Bíblia fala que quando todos iam dormir, ele se aproximava do mestre e reclinava sua cabeça sobre o peito dele e ali pedia forças para ser diferente. E ele realmente mudou. Quando vamos às suas cartas no final da Bíblia, descobrimos que as pessoas não o chamavam mais de filho do trovão, mas discípulo do amor. Tente contar quantas vezes aparece a palavra amor e seus derivados no capítulo 4 da primeira epístola escrita por João. Praticamente em cada verso ele fala da importância do amor. Por exemplo, veja o verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Existe uma história que fala que nos últimos anos da vida de João, ele fundou uma escola para formar discípulos. Porém, como havia muitas intrigas entre os estudantes, ele decidiu surpreender a todos com uma aula bem comum. No início da classe, João foi até o quadro e escreveu, amem uns aos outros. Logo em seguida saiu da sala e a aula acabou. Ninguém entendeu a razão para a brevidade da aula, mas saíram da sala esperando pela próxima classe. Porém, pelos próximos cinco dias, João repetiu a mesma coisa. Escreveu no quadro a frase, amem uns aos outros. E em seguida saía da sala. No sexto dia, quando ele se preparava para deixar a classe, um aluno questionou, Professor, nós já sabemos isso. O senhor já escreveu esta frase várias vezes nos últimos dias. Quando será a próxima lição? Olhando para os alunos, o apóstolo respondeu, Quando vocês praticarem este ensino, então passaremos para a próxima classe.